O meu nome é Luiz José Felipe, tenho 50 anos e eu trabalho com crianças carentes da comunidade de Maranguape II, Jaguarana. Quando eu comecei, foi mais com os garotos que moravam próximos à minha casa. Quando nós começamos no quintal, não tínhamos tatames, treinávamos em cima de papelão forrado com a lona. Forravam a lona em cima de folhas de papelão. Depois de um ano e nove meses, aí compramos tatames e hoje a gente já treina dignamente em cima de tatames e forrado com a lona decente. Temos aproximadamente 25 a 30 crianças e pré-adolescentes. Eu trabalho com infanto e juvenil até 16 anos. Quando completa 16 anos, eu passo para o meu professor, que é o professor Marcinho. Então, eu trabalho com algumas crianças que são especiais. Por exemplo, eu tenho um autista, tenho três com um leve retardo mental e tenho alguns imperativos. Então, a gente nota que, por exemplo, o Claudio, que é autista, depois de um tempo ele começou a interagir com as outras crianças, ele se concentrava melhor, ele desenvolveu melhor a memória, que o jiu-jitsu ajuda a desenvolver a memória. Ele ficava mais tranquilo. Quando começou, ele era muito agitado. Então, ele deu uma serenada e ficou mais suave, como diz o próprio nome, né? Ele ficou mais suave. E trabalho também com o Lucas, que é deficiente visual, né? Ele é 100% cego, ele não enxerga nada. E participa de campeonatos com pessoas normais, que não tem nenhuma deficiência. Então, é muito gratificante, né? Ver a alegria que o Lucas tem, o prazer de treinar, é muito bonito. Eu tenho dinheiro aqui. Um, dois, quatro, três, seta, 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 seta. Só o quadril pra cá. Isso. Agora, estoura essa perna aí. Estica o máximo que puder até o calcanhar vazar. Segura no pano, puxa, puxa e empurra. O quadril vem aqui, o quadril sobe. Entendeu? Olha, pra mim foi um... Eu achava que sabia um pouco de jiu-jitsu. Mas, quando eu comecei a ensinar, eu comecei a aprender mais do que a ensinar. Hoje, eu percebo que, eu ensinando, eu aprendo muito mais do que ensino. Então, ensinar pra mim é um aprendizado. O que é o que é o que é o Jiu-jitsu? É só o prazer de compartilhar, né? O prazer de dividir um pouco do conhecimento que eu tenho de jiu-jitsu. E quando eu levo um garoto meu pra um torneio, que ele ganha um primeiro, um segundo, um terceiro lugar, eu fico mais feliz do que ele. Eu vibro mais, eu grito mais. No primeiro campeonato que eu fui, eu gritei tanto, durante duas horas, eu passei três dias afônico, sem a garganta doendo, porque eu fui o que mais gritei durante todo o torneio. Quais são seus sonhos, objetivos, pra seu futuro com isso? Bom, de imediato, o que eu almejo é, daqui a alguns anos, ganhar a faixa preta, né? E depois estar formando, eu já tenho um aluno que é faixa azul, né? Meu primeiro aluno, faixa azul. Hoje, mais uma aluna minha ganhou uma faixa, então, o meu objetivo principal é atingir a faixa preta, me tornar um professor e formar outros professores, né? O meu objetivo é isso e continuar com o meu trabalho com as crianças, que eu gosto muito. Obrigado. 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 Obrigado.